Bom domingo a todos, estou no ambiente aqui onde tem uma área rural e ali vizinho tem um japonês que eu acho que ele está construindo uma igreja. Olha o barulho aqui, esse barulho aqui, eu não moro aqui, mas tem residência aqui ao lado. Imagina esse barulho aqui de corte de azulejo, 22 horas, 23 horas. O japonês aqui trabalha até esse horário, é impressionante. E as pessoas ficam esperando que eu reclame, porque os vizinhos aqui sabem que eu trabalho na área de comunicação. Mas eu falo, olha, vocês moram aqui, vocês precisam reclamar para a prefeitura local. Não é? E aí, domingo agora, eu estou aqui ao vivo, numa live, é um absurdo. Isso aqui irrita qualquer ser humano, quer dizer, você precisa do seu descanso. Dá para ouvir aí o barulho ou não? Olha, aqui do lado, uma residência, ele comprou há pouco tempo. Parece uma igreja, sabe quando você brinca com o que é igreja? Porque nunca acaba a obra. Mas deixamos esse problema para os vizinhos, né? Eu quero aproveitar aqui, estou com equipamento novo, autocontrole aqui. E eu primeiro quero agradecer a você que está nos assistindo. privilégio. Em uma tarde de domingo, tem muita coisa na televisão, não é? Eu que sou do rádio, quando se fosse no interior, eu estava... Esse horário aqui, depois do almoço, deixa eu ver que hora que é agora. Deve ser quase quatro horas da tarde. Exatamente, falta dez para as quatro. E aí a gente estava na rede, tomando um ponche. Sabe o que é ponche? No meu tempo, ponche é um suco de limão, triturado no gelo. Uma delícia. E aqui onde eu estou, calor enorme. Bom, quero dizer o seguinte. Eu tenho postado nas minhas redes sociais, não apenas aqui, mas nas outras redes sociais, talentos. E com certeza, de repente, você é um deles. São talentos que estão na internet. Estou batendo papo igual eu estou batendo papo aqui, sem compromisso, digamos assim. É um bate-papo informal. Por isso que aqui, eu não coloco pauta. Porque nós falamos vários assuntos. Eu entrei aqui ao vivo, já falando do vizinho barulhento. Que não tem noção. Claro, todo mundo precisa trabalhar, mas todo dia, domingo, enchendo a paciência, o barulho, as pessoas precisam descansar. E vou repetir, eu não moro aqui, mas eu fico preocupado com os vizinhos. Então é o seguinte. Talento. Tem crianças, adultos, pessoas idosas, que cada um mostrando o seu talento aqui na tela, nas redes sociais. Aí eu vou, um bolo, um pão. Eu fui tentar fazer o bolinho de chuva. Quem é que conhece o bolinho de chuva aí? Bolinho de chuva. Eu não consegui fazer. E dizem que é mais fácil que fritar ovo, ovos. Não sei, tem gente que não sabe fritar ovos. E eu não consegui. Agora, na quarta-feira, vou estar em São Paulo, na minha casa. Aí eu vou tentar fazer novamente. A minha amiga Marcinha, lá de Agudos, conversando com ela agora há pouco. A Marcinha, ela me acompanha aqui, eu acho. Ela estava me dando umas ideias aí. Eu acho que eu errei na hora de... Eu acho que eu coloquei muito leite ou muita farinha de trigo. Saiu uma porcaria. Não deu para sair o bolinho da chuva. Só a chuva mesmo. E aí a gente vai fazendo isso. E tem muita gente que faz bolos aqui, culinários, até o corte de... Eu tenho visto aqui vídeo, alguns vídeos, até o corte de frutas. Normalmente nós cortamos no meio, não é isso? Deixa eu ver se eu lembro qual fruta aqui, meu Deus do céu. É interessante, essa coerinha do dia a dia, a gente acaba esquecendo do prático, fazer o prático. Eu vi um cidadão aqui mesmo, nas redes sociais, uma... Que fruta que era, meu Deus do céu? Eu acho que era um maracujá. Aquele maracujá gigante. Ao invés de você cortar no meio, você corta a tampa só. Só a tampa. E ali você vai pegando o caule, que é uma delícia, né? Uma delícia. Maracujá. E então são coisas assim, parecem bobas, porque é o teu negócio. Você nunca vai agradar todo mundo. E também não estamos aqui para agradar ninguém. Mas é interessante, como que eu ia pensar isso? Eu comprei maracujá agora na sexta-feira. Onde eu moro na rua, onde eu moro, tem a feira livre. Eu fiz questão de comprar um maracujá enorme, e eu adoro maracujá. E fiz exatamente do jeito que o rapaz colocou aqui. Cortei a tampinha, coloquei uma colher. Aí tirei e fiz o suco. Parece uma coisa boba, mas não é. Fazer feijão. Ah, mas é fácil. É fácil para você que sabe fazer. Eu sou bom na culinária. Eu não consegui fazer o bolinho de chuva. Mas eu vou conseguir fazer. Você fazer dobradinha. Eu tenho certeza que nem o... O Jack Queen, né? O Jack Queen, lá do pesadelo. Eu faço uma dobradinha que vocês não imaginam. Eu já tive boteco. Já tive boteco. Então, eu invento coisas na cozinha. Eu fiz a dobradinha. Para quem não sabe, dobradinha em algumas regiões. Conhece como buchada. Bucho, né? Bucho. Buchada não. Senão vai para o outro lado. Eu faço a dobradinha normal. Depois, aquela... Aquela... Está pronta para você colocar no prato e tal. No outro dia, a sobra eu corto em tubinhos. Em gominhos. E eu frito. Eu faço ela empanada. E aí, eu oferecia. Eu colocava naquelas vitrines do bar que eu tinha. Nossa Senhora. Fica uma delícia. Mais gostosa. Para quem gosta dobradinha igual eu. Para você que gosta dobradinha. Bem temperadinha. Qual a minha jogada? Venha, pessoal, tomar. Você que toma uma cerveja. Você consegue tomar uma cerveja só num calor desse. Onde eu estou aqui deve estar uns 34 graus. Você consegue tomar uma cerveja só. Você vai pedir uma segunda, não é? E a cerveja está cara para caramba hoje. Aí, o camarada entrava lá no bar. Ele pediu uma cerveja. Aí, normalmente, vinha um outro amigo e tal. Batia papo. Mas, ficava só naquela cerveja. Eles não vão pedir um aperitivo. Porque aí, sai mais caro. Aí, pede um aperitivo. Ou não pede. Fica naquela e tal. Aí, quando ele vai pedir a segunda. A segunda cerveja, eles pedem. Quando está em dois. A segunda cerveja. Eu fico observando. Quando está acabando, quase terminando a segunda cerveja. Eu pego um pires. Esses pires que você toma café. Tem na padaria. Eu coloco uns pedacinhos ali de... Tem gente que faz com amendoim. Já fiz com amendoim. Eu coloco as dobradinhas ali. Levo uma pimentinha e coloco na mesa. E já aviso. Brinde da casa. Quem é que não adora? Eu não bebo hoje. Hoje eu não bebo mais. Mas, no mínimo, você vai... Tem um sentimento. Você mexe com o emocional da pessoa. E é legal, né? Você atender bem as pessoas. O atendimento é excepcional. E quantos lugares hoje você entra? Parece que é obrigação, não é? Aí, o que eu faço? Fiz muito tempo isso aí. O cara lá vai tomar quatro, cinco, seis cervejas. E vai adorar aquele... Aquela dobradinha. Que até, em torno, ele não sabia que era dobradinha. Fala, moço. O que é isso aqui? Tá bom? Tá ótimo. Dobradinha. Eles não acreditam que é dobradinha. Aí, pede uma porção. Aí, eu já vendo a porção. Aí, eu já vendo duas porções. Aí, eu já vendo três porções. E por aí vai. O que eu quero dizer é o seguinte. Aqui, onde você está me assistindo, tem talentos em todos os lugares. Aliás, em todos os setores. Tem advogado. Tem nutricionista. Tem uma moça aqui. Eu esqueci o nome dela. Mas, não importa. Eu sempre estou divulgando ela aqui. Ela é especialista em vendas. Ela é técnica em vendas. É neurovendas. E ela dá umas dicas excepcionais. Eu nem estou fazendo propaganda. Mas, se você quiser entender como propaganda, porque tudo tem segredo. Até para você vender. Por exemplo, eu estou aqui batendo papu. Eu estou vendendo alguma coisa? Você me conhece de onde? Tem muita gente aqui que me conhece pelo rádio. Eu só me conhecia pela voz. Ah, não. O ligeirinho é jornalista. Ele trabalha com música. No fundo, você não sabe nada da minha vida. E aqui eu estou batendo papo com você. Eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo a minha imagem para você. Eu estou trazendo público aqui para a rede social. Eu estou vendendo a minha imagem. Como jornalista, como radialista, como falador. Falar igual o nosso querido, Rolando Bodrim. Eu gosto de bater um papo, conversar. Aquele bate-papo informal muito legal. São tantas notícias tristes. Notícias que deixam o nosso coração doente. Vou falar um negócio que com certeza você tem sabido. Porque é recente. Olha, faz tempo que eu não fico... Eu não fiquei deprimido, mas eu fiquei muito triste ontem. E hoje eu amanheci triste também. Eu tenho certeza, você que está me assistindo, você vai pensar assim. Olha, o ligeirinho, eu senti a mesma coisa quando eu recebi essa notícia. Eu não sei se vocês sabem. Eu não estou mais no rádio. Mas eu tenho um compromisso com um amigo meu, Rini Luiz, que ele é diretor da rádio onde eu trabalhei. E ele me convidou. Olha, você não vai sair da rádio? Tudo bem. Grava pelo menos a sua voz comentando assuntos do dia a dia. E ele, então, todo dia eu estou no rádio. Eu mando lá para ele um áudio. Hoje, daqui a pouquinho, depois que eu vou acabar essa live aqui, eu vou gravar e mandar para ele também. Mas ontem eu estava gravando para o meu canal. O meu canal no YouTube. E eu posso fazer propaganda aqui, claro, do meu canal, não posso? Eu vejo tanta gente falar palavrão aqui, eu não falo palavrão. Eu posso falar, não posso? Chamar você para ir lá, por gentileza. Eu tenho certeza que você vai gostar. Porque eu também, eu não tenho esse negócio de marca, eu divulgo mesmo. Estação Imprensa. É o meu canal no YouTube. E é ali que sustenta todo esse custo operacional que nós estamos batendo papo aqui. E ontem eu estava gravando para o meu canal e eu recebo a notícia, automaticamente, de vários portais. E quando eu li a notícia, a tardezinha, porque eu rodo tudo quanto é lugar, você não sabe de tudo. E eu estava acompanhando, eu estava acompanhando aquele garotinho de cinco anos, o Rayan, lembra? Ele estava lá, as pessoas estavam até criticando, porque lá é normal ter poços, poços, buracos. É totalmente diferente do país, aqui nós, em Marrocos. E ele, tadinho, brincando lá, criança de cinco anos, ele caiu dentro do poço. Poço de mais de 30 metros. estreito. Imagine. E a mãe dele deu falta dele depois de algum tempo, ele gritando lá e tal. E aí, Marrocos todo, país todo, parou. Depois, onde eu percebi, foi o mundo todo, parou, torcendo para que esse menino fosse salvo. Eu já fui repórter policial, então, eu sou meio assim. Eu sou frio. Você aprende a ser frio em qualquer circunstância, senão você não trabalha. Eu vi tantas coisas nessa... Fiquei, eu acho, trabalhando sete anos de repórter policial, de rádio. Não tinha televisão. Não tinha repórter de televisão. Então, você vai para as ruas. Eu vi tantas tragédias que você vai colocando na mente. Mas esse garotinho, eu pedi a Deus, Deus, faça com que essa criança saia desse poço sã e salva. E eu tenho certeza que você fez isso. Milhares de pessoas rezando, orando, pedindo a Deus. Isso eu vi na televisão no segundo dia, depois chegou o terceiro. Ontem chegou no quarto dia. E olha só como a gente tem que sempre... Tem algumas profissões que é missões. É um sacerdócio. Você já percebeu? Bombeiros. Qualquer parte do mundo. são anjos da vida. Os bombeiros. E lá em Marrocos não é diferente. Fora que a população, todo mundo sensibilizado, querendo ajudar. Vocês devem ter visto aí a dificuldade que foi para chegar até essa criança. Rayão. Cinco anos de idade. E eu pedi. Eu pedi. Eu tenho certeza que você também pediu. E eu falei, poxa, eu quero dar essa notícia com emoção. Como eu faço. e ontem eu fui gravar para o meu canal. E eu gravo às vezes a minha imagem ou a voz. E se eu gravasse ontem a minha imagem, não ia sair legal porque eu estava distraçado. Sabe quando você está assim acabado. Mas quando eu vi a notícia, olha, acabou o resgate. Aí não falou que a criança tinha falecido. e aí eu esperei um tempo, porque foi um resgate difícil. Aí eu coloquei na manchete como era em tempo real que eu recebo. Aí eu fui fazer algumas coisas, fui tomar um café no ambiente onde eu estou e retornei. Quando eu coloquei a tela, automaticamente ela é atualizada. A criança foi foi resgatada e aí depois o texto é lá. Rayão está morto. Eu já estava preparado enquanto eu fui tomar o café para preparar o meu texto de como as coisas na vida da gente ela é curta. E eu ia falar sobre a vida e tudo mais e sobre o milagre que aconteceu do renascimento do Rayão. Mas quando eu retornei eu me decepcionei. Mas eu não sou daquelas pessoas que decepcionam porque tem gente que fica até revoltada com Deus, né? O que é que hoje em dia não tem uma história para contar que ficou revoltado com Deus porque Deus não foi fiel que não sou o que nós nem sabemos o que falamos. E aí na hora eu pensei assim eu estava com lágrimas escorrendo estava sozinho mas imaginando assim puxa vida mas valeu valeu a força. valeu cinco anos que esse garoto viveu. Um anjo. E o pior é pior que eu digo assim pior do que a morte eu puxei a tela para ver a reportagem completa porque eu tenho que falar de improviso mas eu tenho que ler também. Aí a gente prepara o texto normalmente é do portal G1 e quando eu vi a foto do garotinho sentado assim de lateral como se estivesse assim aquela criança brincando só que provavelmente ali ele já estava morto. Aí você imagina o que? Você imagina um filho seu você imagina um sobrinho seu pequenininho aquelas orelhinhas assim pequenininha redondinha aí eu lembrei nossa e tanto a verdade que eu me recusei eu mesmo me recusei a postar a foto dele eu postei a logomarca do canal Estação Imprensa. eu quero dizer com isso é que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias pela vida pela sua vida pela vida dos seus filhos do seu pai da sua mãe do seu esposo da sua namorada tenha gratidão porque nós realmente não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos daqui 1 minuto daqui 30 segundos estou falando com você ao vivo aqui será que amanhã eu vou estar aqui com você? Então preparados nós não estamos você observa que nos outros países desenvolvidos de primeiro mundo eles estão preparados incrível para tragédias porque é comum as tragédias nos países de primeiro mundo você já percebeu? só que aqui nós temos tragédias diárias e nós já acostumamos com as tragédias que são assassinatos pessoas que morrem por falta de atendimento médico são assassinadas também pelo poder público não tem remédio ela morreu porque o governo assassinou ela ou você pensa que as pessoas são assassinadas só por tiroteio por roubo sequestro de piques as pessoas são assassinadas elas morrem lentamente porque você fica numa fila horas quando você é atendido e depois não tem remédio na farmácia da UBS você não tem dinheiro para comprar e as pessoas morrem então se eu for ficar falando sobre isso vai ser bem extenso essa live mas é necessário é necessário a gente valorizar cada segundo da nossa vida reclamar a gente reclama sempre é natural tem que amar mesmo cobrar os seus direitos mas a gente não pode esquecer dos nossos deveres quer ver uma manchete aqui para você ver como um ser humano ele não dá valor à vida não que ele não dê valor à vida dele tudo bem mas ele precisaria dar valor à vida dos outros ninguém tem motivo para matar para assassinar a outra pessoa não importa o motivo aliás não tem motivo para isso aí todos os dias você vê nas manchetes é o mesmo seu testemunho disso porque a gente publica isso faz parte do trabalho difusão informação a quantidade de pessoas que morrem e as mulheres são as maiores vítimas e na manchete você vê lá homem mas tudo não é homem o cara que faz isso ele não é homem e não pode nem se chamar de animal o animal irracional ele é mais racional do que nós veja um caso só deixa eu ver se está aqui na manchete eu separei isso aqui deve ser na televisão mas olha só um sujeito aqui casado ele matou uma mulher ela estava grávida porque ele não quis ele engravidou ela provavelmente estava namorando ela ele é casado quer dizer é daqueles sujeitos que tem muito no Brasil aquele sujeito sem caráter energúmeno vermes e no caso aqui ele matou a mulher deu um mato da leão enquanto ela estava dormindo ele matou a mulher grávida porque ele não quis assumir o bebê outro caso aqui esse aqui é um caso passional grávida de nove outra grávida de nove meses mulher de chefe de gabinete em câmara da Bahia ela foi morta a tiro o bebê não resistiu aos fermentos morreu também é complicado e ainda falando sobre o garotinho Rayan o rei lá é rei não é presidente rei de Marrocos ele diz o seguinte meu coração dói por ele quer dizer isso aqui teve repercussão mundial então pessoal a solução é Deus a solução é pedir todos os dias a Deus que ele abençoe e a todos nós abençoe a mim abençoe a você a sua família que nos afaste de pensamentos negativos que a gente possa viver tranquilamente tá bom uma excelente tarde pra você de domingo você tem uma uma semana maravilhosa um início de semana maravilhoso e a gente volta segue a gente lá no canal Estação Imprensa no Youtube dá essa moral pra gente se você gosta do nosso trabalho porque isso aí fortalece o nosso trabalho também um grande abraço